Bom, hoje eu vou estar ensinando a fazer o cadastro aqui no League of Legends, vamos começar pelo começo. Você já tem que ter um, de preferência, tem que ter um e-mail. Eu já deixei criado um e-mail aqui novo para fazer o cadastro. Use sempre quando você vai fazer qualquer cadastro na internet. Um e-mail válido que você consiga acessar depois, caso de perder a conta, de hack e outras coisas, você tem que ter um e-mail seu funcional. Então vamos criar uma conta aqui. Esse link eu peguei na descrição do vídeo meu para a criação. Tudo preenchido, tudo certo. E-mail que eu criei, já. Vamos ver se vai passar o cadastro. Passou o cadastro, ele vai pedir para baixar o jogo. Se tiver baixado já o jogo, não tem porquê. Era vídeo. Tu pode logar com o teu e-mail ou com... com o teu nome de usuário. Configurações. Faz a confirmação de e-mail. Que é confirmar seu e-mail. confirmar. Faz essa parte aqui também. Vai um e-mail para ti, da Riot. Local web, cadê o e-mail? Aqui. Vai clicar aqui para validar a tua conta. Tua conta está validada. Tem um tutorialzinho aqui. Vale a pena fazer. Agora tu vai criar o teu nome de invocador. Vai escolher o teu ícone de invocador. Vai escolher o teu ícone de invocador. Vamos botar aqui. Partida tutorial. Essa partida tutorial, para quem não conhece, para quem não jogou, é bom fazer. Vai te dar bem o básico do jogo aí. Como é que funciona o jogo. Então, quem não conhece, quem não jogou ainda, clique em sim aí e faz a partida tutorial. Você vai se conhecer. Hummm. Também. Quem não conhece, eu já passei por isso, já fiz. Quando eu comecei a jogar aqui para aprender a jogar. Aqui, essa parte do League of Legends, tem bastante coisa interessante. Tem o que está sendo trazido de novo para o jogo. skin, mudança de habilidade dos campeões. Sempre aparece aqui. Tem partida online para te assistir. E algumas informações do próprio LoL, do jogo dos profissionais. A tela anterior, se tivesse carregado, apareceria também os champs disponíveis para rotação grátis da semana. Toda semana tem uma rotação de campeões grátis no jogo, que você pode testar. Então, está aí. Você começa aqui. No... Contra a inteligência artificial do jogo. Começa na introdução, iniciante, intermediário. Vai jogar bastante no começo aí, introdução, iniciante. Esse intermediário aqui vai ficar mais para frente. Quando tu tiver mais habilidade, tu vai conseguir. E depois vai para os PVPs, que agora está tudo trancado. Não me lembro qual é o level que começa a abrir. aqui para conseguir jogar. Tutoriais, personalizado. É para te montar. Uma partida, você pode montar uma para te sozinho, para te treinar. Tu não ganha experiência, não ganha IP. Mas, dá para te treinar sozinho. E dá para te convidar os amigos para jogar também. Por aqui. E... Eu acho que é isso. Depois eu vou fazer... Um tutorial jogando com essa conta aqui. No começo. E... Vou explicar mais algumas coisas. Tu começa a zerar dão. Eu não me lembro. Acho que no level 3, tu ganha... Já uma porcentagem de... De RP. Que é o Riot Points. Que tu compra. E durante as partidas, tu vai ganhando o IP. Que dá para te comprar... Os teus itens na loja depois. Por enquanto, até o level 20. O ideal é tu não gastar nada. Por causa que tu vai gastar muito com o Runa. Então é isso. Ficamos por aqui. Por hoje. Que é essa parte de criação de conta. E... A parte inicial do jogo. Ok. Bom dia a todos. E até a próxima.